Olá, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Bridget, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje eu estou aqui para te mostrar o novo lançamento do Estúdio Bridget, que é o Story Journal. Que é isso aqui, essa beleza aqui. Por que ele é um Story Journal? Porque eu usei a capa original do livro, nesse caso aqui é o livro A Pequena Fadete, e também usei algumas folhas, assim ó, e algumas gravuras do livro original, ó, desse livro aqui, A Pequena Fadete. Mas atenção, esse livro aqui não está todo aqui dentro não, tá gente? Por quê? Porque se eu fosse colocar o livro inteiro e mais as folhas que eu coloco aqui para vocês escreverem, desenhar, colar fotos, é, é. Se eu for colocar tudo aqui, vai ficar um livro, em vez de ficar assim grossinho, vai ficar assim, ó, desse tamanho, tá? Então ele tem apenas algumas folhas desse livro original e algumas gravuras, ok? Bom, a lombada, ela é em tecido, olha que tecido bonito. O elástico, esse elástico aqui, depois eu vou dizer para vocês exatamente para que serve esse elástico, que isso aqui é o pulo do gato desse livro, tá bom? Então ela tem um elástico, aqui a gente tem um pingente. A capa frontal tem um super pingente, porque eu não achei nenhum outro nome para dar a esse tipo de coisas aqui, ó. Ele tem continhas, miçangas, tem também, é, um pingente metálico, olha que bonito, não sei se eu, ó, no momento, uso. Olha aqui, um pingente metálico. Tem esse aqui que realmente parece, é um outro pingente metálico que parece uma fadinha, tá? Então eu coloquei aqui cores também que tem a ver com a capa do livro, tá bom? Então vamos lá. Esse pingente aqui, você pode fazer assim, usá-lo dessa forma, né? Ou você pode simplesmente vir aqui, retirar o pingente, porque ele é um clips, ó. E colocar aqui na lombada, que eu também gosto. Só que aqui na lombada, você vai colocar em cima de um elástico, né? Mas não tem problema nenhum, é só você tomar cuidado para não perder o seu pingente, ó. Tá? Você pode usar ele assim, para cima, ou abaixar e usar assim, tá? Eu gosto mais de usar aqui. E na hora de escrever, não tem problema nenhum. Porque na hora de escrever, eu faço isso, ó. Jogo para cima e abro o meu livro tranquilamente, tá bom? Então, ele mede, esqueci de falar, 16,5 de base por 22,5 de altura. E tem mais ou menos uns 4 centímetros de espessura aqui na lombada, tá? Quando a gente abre, a capa é revestida com tecido. E tem aqui uma etiqueta, para você colocar o nome, colocar seu endereço. Ou então, botar simplesmente um outro título, alguma coisa que você queira, tá? Aqui a gente tem as folhas originais do livro. Essa aqui é uma folha original, ó. A pequena Fadete, que foi publicada em 1973. Então, é uma folha vintage, né? É uma folhinha antiga, tá? Então, eu posso dizer que isso aqui também é um livro vintage, né? Porque em 1973, vamos combinar, tá? E ele também é um junk journal. Só que é um junk journal com muito espaço. Olha só. Tudo isso aqui de espaço para você escrever, desenhar, colar foto, botar papel, fazer anotação. Tudo que você quiser escrever. E você pode levar ele para qualquer lugar, tá bom? Para a faculdade, para o trabalho, para a reunião, para a escola, um workshop, blá blá blá. Tá bom? Então, essas folhas aqui, elas são mais sensíveis, porque elas são mais antigas. E essas gravuras aqui, também fazem parte do livro A Pequena Fadete, tá? Todas elas. Você pode pintar se você quiser, mas a minha sugestão é que você pinte com um lápis de cor comum, de uma forma suave, porque é o que eu disse. Essas folhas são realmente vintage. Elas são antigas, tá bom? Então, elas são sensíveis, ok? As outras folhas são variadas. São folhas brancas, folhas reciclato, quadriculadas, pautadas, tá bom? São 115 folhas grandes, dessa daqui, ó. Ou seja, 230 páginas, né? Se a gente for considerar do lado e do outro. 230 páginas para você escrever, tá bom? Eu não contei essas folhas menores, tá? Então, as 115 folhas são apenas essas grandes aqui, tá? Essas outras, essa aqui eu contei, essas assim, ó, eu não contei. Então, é claro que esse livro tem mais do que 115 folhas, tá? Ó, essa eu também não contei, tá bom? Bom, e nessas folhas, olha que lindo isso aqui para pintar, né? Além, né, da decoração de carimbos, você também encontra cantoneiras, por exemplo. Olha essa cantoneira, olha como ela é bonita, ó. Toda recortada, tá vendo? Então, você tem cantoneiras, onde você pode prender papéis. Eu aqui coloquei um envelope, né, com uma figura do livro original. Aqui dentro você tem, tem sempre papel, né, tá? Dentro desses envelopes. Sem jeito aqui, mandou flores. Pronto, tem sempre um papel. Tem uma folha do livro original também, tá? Então, você vai encontrar cantoneiras como essa. Vamos lá. Você vai encontrar também tarjas, ó, folha quadriculada. Tarjas como essa daqui, ó, para você colocar papéis avulsos, ok? E também tem envelopes, como aquele que eu mostrei. Aqui também, ó, tem um outro envelope, que nesse caso está solto. É só você retirar aqui, tá bom? E esses clips aqui, eles vêm com essas linhas, né? Essas linhas fazem parte do design, da decoração desse story journal. Mas se você não quiser essas linhas, achar que não gostou, sei lá, é só você retirar. Vem aqui com a tesoura cracked. E aí, você fica apenas com o clips, tá bom? Um outro clips que eu tenho aqui, olha, é esse. Note que aqui eu usei o clips, mas eu prendi exatamente em cima de uma washi tape de tecido, que é para não danificar a folha. Então, quando você for mudar o seu clips, tente colocar numa folha que tenha uma washi tape, tá? Tem alguma, olha, aqui tem uma super tag, né? Esse clips sai, ele também tem esses fios aqui que eu estou falando, ó. Note que aqui eu coloquei isso, justamente que é para não machucar a sua folha. E essa super tag está aqui, você pode redecorar, você pode escrever sobre ela também, ó. Tá? Se você der esse livro de presente, avisa a pessoa que ela pode escrever em tudo que ela quiser, inclusive em cima dessas folhas que são as originais do livro, também não há problema. Aqui eu coloquei uma outra folha avulsa, né? E aqui eu vou baixar uma parte do clips e eu deixo só levantada a parte que tem esses fios aqui, tá bom? Me diz uma coisa, você está gostando desse livro? Se você estiver gostando, me diz que sim, dando um like aqui no vídeo e se inscrevendo no canal. Também não esqueça de ativar o sino, porque se você não ativar o sino, você não vai saber quando tem vídeo novo e não vai saber quando tem lançamento aqui no estúdio, tá bom? Esse envelope também, ele é de alguma cantoneira que provavelmente saiu na hora que eu fui pegar o livro. Ó, aqui tem uma cantoneira em cima, vou colocar o envelope aqui e pronto, tá? E eu já vou te dizer para que serve o elástico, né? Olha que lindo, que lindo isso aqui, ó. Maravilhoso, olha que gravura maravilhosa para pintar, né? Eu já vou te dizer para que servem aqueles elásticos lá da lombada, que é o tal do pulo do gato. Mas antes, eu quero que você pense em comprar fora da caixinha, sabe? Não tem aquele ditado que diz, pense fora da caixinha? Pois é, o meu ditado é, compre fora da caixinha. Por quê? Porque às vezes você precisa presentear alguém no aniversário, ou até no dia das mães, né? Que está um pouquinho longe, mas existe o dia das mães. E no Natal, pois é. O Natal é um problema. Por quê? Porque muita gente, para presentear, é muita gente que você tem para presentear, e o que é pior, você não sabe o que você vai dar de presente para aquela pessoa. Você já deu de tudo, você já deu roupa, já deu sapato, já deu perfume, e agora vai dar o quê? Pois é, que tal um desses livros maravilhosos aqui? Pois é, porque isso aqui é um presente original, criativo, único. Eu não quero fazer dois livros iguais, por isso é que eu não estou mais aceitando encomendas aqui no estúdio, tá? Então, eu posso até um dia fazer um novo livro de A Pequena Fadete. Mas, com certeza, ele não será igual a esse, tá? Ele vai ter grandes diferenças, tá bom? Então, é um presente único. E outro, é um presente que a pessoa vai ganhar e não vai virar para você depois, e vai dizer assim, poxa, ó, ficou apertado no meu pé, ou eu não gostei do aroma. Olha, você me deu uma, sabe, uma blusa, mas ficou pequena. Dá para você ir lá trocar? Quer dizer, você não vai ter esse problema, ainda vai ter dado um presente original, que com certeza a pessoa vai gostar. Além disso, gente, tem mais uma coisa. Esses livros aqui, eles estão lá no estúdio Bridget, né, no dia especificado, lá naquele primeiro livro de lançamento. E eu acho que o pagamento deles, se não me engano, é em duas ou três vezes, sem juros. Então, quando eu digo, compre fora da caixinha, é, não deixa chegar o Natal para você fazer sua compra. Porque, nossa, eu canso de ver pessoas em janeiro, fevereiro, todo mundo endividado com cartão de crédito, porque teve muito presente para dar no Natal, e aí em janeiro, fevereiro, está todo mundo esgarnado. Tá? Então, faça suas compras com antecedência, que aí você não tem aquela confusão do Natal, aquela aglomeração, sabe? É terrível aquilo, tá bom? E é um presente que você pode comprar em qualquer época do ano e guardar, e depois, quando for no aniversário, quando for no Natal, numa comemoração, você já tem um presente para dar. Ou você compra para você, é claro, né? A primeira pessoa para quem você vai comprar é você mesmo, né? Pois é. Então, agora eu vou dizer para que servem esses elásticos aqui. Esses elásticos aqui, eles não são apenas decoração, não. Eles servem para segurar esses três cadernos que esse livro tem. Ó, tá vendo? Isso aqui a gente chama de caderno. Qual é a vantagem de ter elástico? A vantagem de ter elástico é que você pode simplesmente chegar aqui, ó, e retirar um caderno inteiro, mudar essas páginas todas de lugar, ou melhor ainda, você pode pegar um papel que você queira, dobrar o papel ao meio e encaixar aqui dentro, e colocar novamente aqui no seu elástico. Olha que coisa maravilhosa! Gente, olha só! Você pode trocar tudo de lugar, fazer do jeito que você quiser, e o que é melhor, você tem uma capa praticamente eterna. Porque quando você tiver com tudo escrito, tiver colado suas fotos, feito seus desenhos, usado o livro inteiro, é só você retirar esses cadernos, dobrar uma porção de outras folhas, né? Ao meio e encaixar aqui nesse elástico. Olha que coisa maravilhosa! É um presente eterno! É um livro eterno se você quiser, tá bom? Então é isso. Não esqueça do seu like, que eu tô precisando dele. Siga o estúdio lá no Instagram, que eu às vezes coloco coisas lá que não tem como colocar aqui, porque são coisas diferentes, né? Assim, vídeos diferentes, tá bom? Siga também o estúdio lá no Facebook. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não olhe o like, não esquece. Tá bom? Beijos, obrigada. E outra, fica de olho nesse livro lá na loja, porque ele é único, é um produto artesanal, e ninguém vai ter outro igual a esse aqui. Tá bom? Beijos, obrigada! Tchau! Tchau, tchau!